Terça-feira, canal de corte do sexto round devidamente abastecido E lá você confere os melhores trechinhos do podcast da segunda-feira Incluindo a nossa reação pra sarrada mortal Um golpe inédito na história do MMA O link pro canal de corte tá no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Israel Adesanya retorna ao MMA nesse sábado após um ano de natividade Falando assim, nem parece tanto tempo Mas considere que 1. Desde que começou a lutar profissionalmente em 2010 Izzy nunca ficou tanto tempo parado E 2. Agora ele tem 35 anos e a idade pode começar a pesar Porque a quilometragem é alta São 113 lutas, incluindo boxe, kickboxing e MMA A grande questão passa a ser qual Israel Adesanya veremos em puff no UFC 305 Aquele matador que quando tá na posição de desafiante Entrega as melhores performances da carreira Lembrem-se que ele deixou apenas Robert Witta queria Alex Poitain Inconscientes quando precisou correr atrás Saiu da posição de caçado e virou caçador Ou aquele cidadão meio letárgico, pouco motivado Que vimos contra Sean Strickland Presa fácil pra alguém mais jovem e faminto Ricos Duplessis, atual campeão dos médios, aposta no segundo cenário Se eu fosse ele, daria um jeito de sair dessa luta Porque eu nunca me senti tão bem na carreira E o fogo dele acabou Eu estou com mais fome do que nunca A real é que Adesanya fez duas lutas com o Poitain Seu maior pesadelo num trechinho de 5 meses E o imposto, tanto físico quanto mental Cobrado por esse esforço foi alto demais É natural que depois disso o cara relaxe um pouco Ainda mais contra adversário altamente subestimado como Strickland Porque agora é fácil ser engenheiro de obra pronta Mas vale lembrar que o americano era zebra Na proporção de 5,5 pra 1 lá na stake.com Ninguém achou que o Easy, após fazer o que fez com o Poitain Fosse ter dificuldades ali O próprio Strickland ficou surpreso Disse pós-luta que achou que o nigeriano era melhor Ofereceria mais resistência Só que agora, depois de uma pausa importante Com o tempo pra corrigir eventuais erros E fazer uma higiene mental Eu acho que veremos a melhor versão de todas do Adesanya Então, não acho que ele estará envelhecido Diante dos nossos olhos no sábado E nem há risco de subestimar o atual campeão do UFC Invicto em 9 lutas E que bateu o Strickland Tem também todo o tempero, né O sangue fervendo daquele papo da rivalidade africana De quem é mais africano do que quem Porque um mora lá e o outro meteu o pé Um é filho de colonizador O outro não, blá 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 Agora sendo mais prático O que diabos mudou no ex-campeão Se cachorro velho não aprende truque novo E a equipe é rigorosamente a mesma Parece que a resposta é rotina Porque tudo na vida cansa Fica velho, acomoda Até ser o melhor do mundo e campeão Adesanya atesta que nunca dormiu bem Sempre foi meio baladeiro Virava a noite fazendo sei lá o quê Nunca se alimentou legal E muito menos puxou ferro Investiu em força, potência Tudo isso mudou E o principal reflexo tá explícito Claro Ele tá muito mais forte e mais pesado Dan Hooker Que sempre foi um dos seus principais sparrings E vai lutar no mesmo card Disse que pela primeira vez Decidiu não interagir Não ajudá-lo Motivo? A diferença de força aumentou Ficou desproporcional E o peso leve não quer se machucar Antes da luta contra o Matheus e o Garou Claro, isso pode ser uma faca de dois gumes Mais velho e mais pesado Pode significar com menos gás e mais lento Certo? Pode Mas Israel nunca teve qualquer problema Com velocidade ou fôlego Sacrificar um pouco dos dois Em busca de mais força e pegada Soa razoável Só que aí a gente desemboca na outra grande questão Por que do retorno? Por que esse esforço todo? Porque o cara já conquistou esse cinturão dos médios antes Já defendeu trocentas vezes É multimilionário em dólar Tá com a vida da família e dele resolvida As respostas mais óbvias são Ele quer apagar a última atuação ruim E tem a vaidade de provar que ainda é o melhor Beleza, faz sentido Mas um dos atletas mais cerebrais Que o esporte já viu Certamente tá pensando mais à frente Tem um plano mais elaborado do que esse A DeSânia sabe que aos 35 anos Não tem mais muita lenha pra queimar E não tá mirando só no Duplessis Ele sabe pra onde quer ir depois Então se for bem A vingança contra Sean Strickland vem na sequência Agora mais forte Sabendo o que esperar E sem subestimar Dana White, aliás, confirmou hoje No programa do Jim Rohn Que o vencedor do UFC 305 Vai pegar o americano número 1 do ranking Provavelmente no PPV de dezembro Easy já é favorito contra o Dricos Duplessis Lá na Stake.com Nesse instante tá pagando R$1,78 Pra cada real apostado em caso de vitória Aí é uma questão de desvendar o jogo de pressão E o jab do Sean Strickland Porque da última vez ele não achou nada Mas de novo Se tem alguém que consegue adaptar E resolver a enigma É ele Já tá provado Então existe um cenário Que em 4 meses Em dezembro A DeSânia se juntou a John Jones e Randy Kutu E virou o terceiro homem da história do UFC A conquistar a mesma categoria 3 vezes E aí, ele vai parar? Ele ficou um ano parado Pra se preparar pra 4 meses de sprint E mais nada Eu duvido Acho que ele tem Depois disso Mais uma ou duas rodadas Pelo menos Contra quem? Robert Whittaker de novo? O vencedor de Nasurdini Mavov Contra Brandon Allen? Caio Borralho Ou Jared Cannonier de novo? Vocês sabem que não Nenhum desses caras Agrega mais ao legado da DeSânia Senhores, anotem as minhas palavras Ele voltou pra completar O tour da vingança Do Plessis primeiro Porque tá com o cinturão E o irritou com a narrativa africana Strickland na sequência E finalmente a tentativa do duplo campeonato Se vingando de pelo menos Um dos dois outros homens Que o bateram no MMA Ian Blachowicz Ou Alex Poitain Justamente a luta mais provável Valendo o cinturão Até 93kg na sequência Porque o brasileiro não vai subir Pro peso pesado E Magomed Ankalaev já tá ocupado Ah Renato, mas no passado Izzy disse que não queria enfrentar O Poitain de novo Isso ele mudou de ideia Botou a carcaça Os resultados vieram E ele se encheu de coragem Pra encerrar essa jornada do herói Da maneira perfeita Para pra pensar Como estará a pressão da torcida No final do ano Se ele vence Do Plessis e Strickland E o Poitain bate o Blachowicz de novo Se Blachowicz vence o Poitain Izzy sobe da mesma forma Pra se vingar Se ele passar pelo polonês Aí dá o primeiro tirelshot Pro Poitain Por isso disse no título do vídeo O fã brasileiro É Israel Adesanya No UFC 305 Porque quem não quer ver O arco sendo fechado Dessa forma Pro próprio Poitain Tirando o triplo campeonato Não haverá nada mais satisfatório A essa altura do campeonato Do que encerrar Uma longa rivalidade E indo por último E nada disso vai acontecer Se o Dricos do Plessis vencer Mas claro Se é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Adesanya é um dos maiores Competidores Que a gente já viu No esporte Pra mim ele se encheu De ambição Botou um peso E tá indo nessa direção Você concorda Ou discorda Acha que não vai acontecer De jeito nenhum Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa por favor O like Pra ajudar A gente a circular Pelo YouTube A reforçar a gente Com o algoritmo E não perde a resenha De ontem Em que eu falei Sobre Caio Borralho Versus Paulo Borrachinha O número um Do Brasil no peso médio É Clica no link aqui do lado Pra entender O que eu estou projetando Para o futuro Beleza? Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã